E aconteceu a primeira etapa do primeiro Circuito Seridó de Beat Tênis em Parelhas. Vem as próximas etapas por aí, mas nós já estamos aqui no Espaço Esportivo do Rei com as campeãs e os campeões. Gente, fala aqui seu nome e a sua categoria. Meu nome é Marjorie, eu fui campeã da categoria C, Feminino C, junto com Bia, a irmã de Marielle, que ela não está aqui agora. E é isso, foi bem legal, bem interessante, bem desafiador. O Beat Tênis provoca isso na gente, essa sensação de desafio constante. E para os próximos? E aí para os próximos, mais treino, mais dedicação para mais campeonatos, mais troféus, se Deus quiser. A Marielle está aqui, já é campeã, a gente já está com o troféu na mão. E aí Marielle, diferente? Isso mesmo, dessa vez eu fui campeã na categoria Simples, na minha categoria que é a D. Jogamos também a Feminina e a Mista, além da Open. Mas conseguimos apenas trazer o troféu da Simples. E vamos continuar treinando para ver mais resultados. E a representação juvenil também está aqui. Amigo, seu nome e sua colocação. Meu nome é Luiz Henrique, eu fiquei em primeiro lugar na categoria C, masculino. Foi vários jogos difíceis, mas eu e PAN com determinação conseguimos vencer. Gente, esses são só alguns dos muitos campeões que tiveram aqui. E a próxima categoria é onde, Marielle? A segunda etapa, a próxima etapa do Circuito Seridó, ela vai acontecer em Jardim do Seridó, no mês de agosto. Depois do Jardim do Seridó, vai acontecer aqui em Corras Novos e por fim em Caicó. Ali no finalzinho de novembro, começo de dezembro. E nós vamos estar todos na torcida e acompanhando essa galera do Corras Novos.